A Quanto Tempo Tudo bem se você não me quis Esse amor não passou de momentos e fins Hoje você me rodeia Tenta me incendiar, jogando pra mim Quem não te quer sou eu Meu coração te lacerou e tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance, mas Machucou, magoou, morreu E agora sou eu quem não volto atrás Quem não te quer sou eu A Quanto Tempo não vejo você Só ficaram as lembranças Quando você foi e levou de mim A vontade de amar, deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Esse amor não passou de momentos e fins Hoje você me rodeia Tenta me incendiar, jogando pra mim Quem não te quer sou eu Meu coração te lacerou e tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance, mas Machucou, magoou, morreu E agora sou eu quem não volto atrás Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Meu coração te lacerou e tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance, mas Machucou, magoou, morreu E agora sou eu quem não volto atrás Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Meu coração te lacerou e tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance, mas Machucou, magoou, morreu E agora sou eu quem não volto atrás Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu